Oi pessoal, aqui é a Daniela do Bloco Cia do Leitor e hoje eu vim dividir com vocês um pouquinho das minhas leituras de setembro O primeiro livro que eu li foi esse aqui, O Jardim dos Esquecidos ele foi publicado pela editora Novo Século ele vai contar a história pra gente de uma linda família na família a gente tem um casal que se ama muito eles têm quatro filhos dois filhos já estão já pra fase assim de entrar na adolescência e dois gêmeos que são bebês o marido acaba sofrendo um acidente de carro e morre quando esses gêmeos ainda são bebês e essa mulher vai ficar numa situação muito difícil pra cuidar dos filhos e ela não consegue, vem as dívidas e ela não consegue de jeito nenhum, então ela se vê desesperada e aí a gente descobre que ela vem de uma família muito rica que ela teve que abdicar da fortuna dela pra casar com o marido dela porque eles tinham um parentesco, não me lembro agora se ele era tio de segundo grau uma coisa assim, não era tão próximo assim o parentesco, mas eles tinham um parentesco então o pai era muito conservador e a mãe eles não aceitaram de jeito nenhum então eles deserdaram ela e ela escolheu viver esse amor pra ela se humilhar e voltar a ter direito à herança ela procura a mãe e tal o pai não sabe que ela teve filhos, eles cortaram completamente a relação quando eles se casaram e a mãe fala, tudo bem e tal, mas você não pode contar pra ele que você teve filhos ele não pode saber, senão ele não vai deixar você voltar de maneira nenhuma então ela finge que ela não tem os filhos, pede perdão ao pai ele tá também na beira da morte, tá muito mal então ela convence ele de deixar a fortuna pra ela e as crianças ficam escondidas dentro da casa então só a mãe dela sabe da existência das crianças elas ficam presas num quartinho perto do sótão do sótão não, do porão porão, sótão, não lembro agora então as crianças só tem aquilo ali elas ficam presas ali a mãe diz que é só por um tempo até o pai dela morrer e tudo mais só que o tempo vai passando e nunca que eles saem de lá eles vivem presos mesmo, como se fosse um cativeiro então aí os irmãos estão naquele período de puberdade um menino e uma menina é o que que acontece e o irmão começa a desejá-la de uma forma que não deveria e aí vai desenrolar a história toda eu gostei assim bastante, tá, de ter lido esse livro embora não seja uma história muito fácil de digerir é bem polêmico, né mas valeu muito a pena ter lido a gente vê um pouco da crueldade, da maldade humana enfim, leiam tirem suas próprias conclusões mas eu gostei bastante depois eu li Alif, o Invisível foi um livro publicado pela editora Roku esse livro aqui, ele é riquíssimo na cultura muçulmana isso me deixou muito empolgada e ele também, ele tem uma mistura cyberpunk, né aqui a gente tem um rapaz que mora lá no Oriente Médio que ele é hacker então ele tem clientes aí poderosos, grandes e nesse mundo aí que ele vive existe também uma coisa que eles chamam de mão, né que tá querendo descobrir quem são esses hackers, né que tão burlando aí o governo e tudo mais então ele vive tentando se esquivar dessa mão aí até porque o que ele faz é crime ele se envolve com uma mulher completamente proibida, né não sabe como é que é a cultura lá do islâmica muçulmana então ele se envolve em as escondidas ela sabe dessas atividades dele e tudo mais só que ela chega pra ele e diz que ela não pode mais ficar com ele, né eles tinham feito até um casamento aí virtual e tal mas que não vale de nada que o pai dela tá obrigando ela a casar com outro cara e tudo mais e ela precisa deixar ele ele acaba tentando criar um programa aí pra bloquear todas, qualquer mensagem que ela tente enviar pra ele pra eles perderem completamente o contato e nisso ela também manda pra ele um livro tipo A Mil e Uma Noites, né um livro bem misterioso, assim que eu não posso contar muito bem o que se trata o livro mas é meio interessante e aí ele vai ser pego, tá, pela essa mão então ele vai viver furagido aí e a gente vai acompanhar aí esses momentos aí de tensão, de fuga e tudo mais tem fantasia, gente é muito rico na cultura islâmica nas lendas, né de lá na... não é lenda como é que a gente fala essa parte de mitologia toda mitologia islâmica isso aí, mitologia então assim, é um livro bem legal mas eu confesso que eu achei ele um pouco complicado de ler não foi um livro que fluiu muito bem comigo, não mas é uma história bem legal e eu vi que a galera aí raipou a beça gostou muito, né do livro a maioria das pessoas amaram não vi ninguém reclamando acho que só eu que não... não que eu não tenha gostado eu gostei bastante, tá, gente mas a leitura não fluiu assim tão bem comigo mas eu adorei porque eu sou louca pela cultura islâmica eu acho uma cultura muito... não é que seja interessante a gente não queria morar lá, não mas é... é quanto que é diferente da nossa, né então eu fico assim um pouco intrigada eu gosto de saber sempre um pouco mais depois eu li Recursos Desumanos publicado pela editora Vestígio Recursos Desumanos ele fala sobre o desespero das pessoas que estão precisando de um emprego o protagonista desse livro é um cara que ele tinha um puta do emprego bom ele era um diretor e ele perdeu esse emprego e desde então ele não consegue mais arrumar um emprego bacana então ele se submete a um emprego mais braçal pra ganhar bem menos ele arrumou uma briga lá com um cara que não gostava dele nesse emprego então eles acabaram se agredindo e ele tomou uma bela de uma justa calça ele já se depreciava muito por conta de estar nesse emprego bem inferior ao que ele tinha e aí ele fica pior ainda por ainda perder esse emprego ele tem família as filhas dele já são casadas já trabalham não depende mais dele graças a Deus mas mesmo assim ele não quer ficar por baixo da sua esposa então esse negócio de eleição tá dando certo ou não essa rua aqui virou que é uma bagunça então é que surge uma oportunidade de emprego pra ele um cargo de diretoria também ele fica bem empolgado ele é chamado pra uma entrevista o processo seletivo vai ser uma coisa bem estranha assim um negócio bem complicado eles vão simular uma tomada de reféns um negócio bem light assim super normal bem louco essa simulação aí de uma tomada de reféns muitos deles não vão saber inclusive ele sabe porque ele vai trabalhar nesse negócio aí de RH e tal então ele precisa analisar a situação dos reféns dos funcionários como é que eles se portariam em tais situações de desespero de tudo mais e aí vai desenrolar a história a esposa dele não aceita muito bem que ele participe desse processo mas ele acha que é a chance da vida dele e vai ser bem surpreendente aí o que vem depois o autor é francês tá gente então muito bacana trilha psicológica vale muito a pena depois eu li O Perfume publicado pela editora Record muita gente deve conhecer essa história do filme então aqui a gente tem um cara que nasceu sem cheiro por ele ter nascido sem cheiro ele tem um olfato assim muito apurado e ele acaba querendo descobrir o perfume perfeito para ele ele sente um cheiro muito especial em mulheres virgens e ruivas a primeira vez que ele vê uma mulher que ele sente esse cheiro porque ele acha que precisa desse cheiro para fazer o perfume que ele tanto quer e ele acaba matando a menina meio que sem querer se envolve com alguns perfumistas e tudo mais ele vai sentir também dentro de uma casa um outro cheiro também de uma mulher ruiva e virgem melhor ainda do que aquele cheiro que ele sentiu da primeira vez não lembro se a menina era virgem da primeira então ele vai virar aí um serial killer né em busca do perfume perfeito para ele a história é muito interessante o final é sensacional eu recomendo muito gente eu louco para assistir o filme depois eu li A Outra Volta do Parafuso esse foi publicado pela Landmark esse aqui é uma edição bilingue mas eu só li a parte de português porque ainda não tem maturidade para ler inglês eu não tenho o domínio total da língua para ler um livro inteiro já tentei algumas vezes não consegui até o final não foi dessa vez também esse livro aqui ele é muito falado ele é considerado um clássico aí da literatura de terror esse livro ele inspirou já adaptações cinematográficas inclusive dizem que ele inspirou os outros que eu adoro então eu já peguei ele ah já sei o que vai acontecer aquela reviravolta final não vai ter graça eu fiquei enrolando para ler enrolando para ler aí finalmente eu peguei na verdade ele lembra algumas partes assim os outros mas não tem a mesma pegada não tem o mesmo plot twist não tá gente na verdade esse livro aqui ele é meio que em aberto tá não dá muitas explicações do que está acontecendo então fica meio que por sua conta entender ali se você não gosta desse tipo de livro então dá uma fugida dele tá mas é bem interessante mas tem uma escrita bem rebuscada por ser um clássico né então mas ele é pequenininho aqui a gente tem a história de uma casa que tem uma preceptora né uma eles chamam de preceptora mas é como se fosse uma mulher que vai cuidar da casa né e cuidar das crianças e ensinar para elas elas vão estudar dentro de casa vai ser tipo meio que uma professora também o dono da casa tá tá em outro lugar que é o tal do tipo das crianças sendo que a preceptora anterior teve um caso com um funcionário da casa e eles morreram né então o tempo todo a gente vai se esbarrar nisso que a narradora ela conta que viu o vulto que viu isso que viu aquilo dá a entender que ela viu o fantasma dessas duas pessoas que trabalharam lá e ela acaba meio que descobrindo algumas coisas que eu não posso falar que você escolhe ela fica meio que obcecada com toda essa situação e acaba passando muito disso para as crianças e é mais ou menos isso gente não sei muito o que dizer desse livro eu gostei mas não amei mas assim não é para qualquer um não tá gente é escrita rebuscada final em aberto então depois eu li esse livro aqui que foi o melhor livro que eu li esse mesmo sensacional eles merecem a morte foi publicada pela Globo Livros gente esse livro é o seguinte o cara tá lá no aeroporto esperando para embarcar daí ele conhece uma mulher uma ruiva bem bonita assim eles acabam conversando e tal ele acabou se abrindo para ela eles conversarem e tal ele acabou contando que a mulher dele está atraindo ele que ele descobriu e tal ele é um cara cheio da grana e ele está montando uma casa assim dos sonhos para a mulher dele só que ela fica lá direto acompanhando a obra e tudo mais e ele já como é um cara que trabalha muito quase não vai lá numa dessas idas para lá ele chegou achou a mulher dividindo um cigarro um meche de obra ele achou aquilo estranho ele ficou lá olhando e depois ele meio que foi embora deixou eles lá e ficou olhando de longe e ele viu eles tendo relação sexual e aí eles começam a conversar e tal ele diz que sentiu vontade de matá-la ela falou por que você não faz isso e tal aquela coisa assim aí ele ficou meio assustado sugerindo que eu mate uma esposa eles acabam voando juntos trocam de lugar lá e eles vão meio que tramando a morte da esposa ela diz que depois que eles tramarem tudo fizerem tudo ela vai contar tudo da vida dela para ele para entender que ela também é assassina e ele fica bem excitado com essa situação e eles juntos vão tramar a morte da esposa e dele e do amante então a trama no meio tem uma reviravolta assim, vai esticar que foi sensacional gente que livro eu amei eu não conseguia parar de ler quase perdi o ponto enfim recomendadíssimo trilha psicológica hein gente sensacional depois eu li esse aqui Southern Most foi o livro desse mês da Teg tá esse livro aqui é um drama aqui a gente tem um pastor né da igreja a gente tá aí num lugarzinho que teve um alagamento as pessoas muitas pessoas perderam suas casas suas coisas e o filho dele quando sai pra procurar o cachorro acaba voltando com um casal homossexual que perdeu tudo e a mãe não mãe deles não consegue eles são muito apegados a religião eles não aceitam homossexualidade não só ele como todo lugar tá gente todo esse lugar onde eles moram eles são muito preconceituosos então o pastor se vê tocado com aquela situação e convida eles pra ficarem lá na casa deles na igreja e tudo mais não lembro agora e a mãe é totalmente contra isso ela não aceita e tal e eles escutam acabam né não a gente não quer causar problema e tudo mais e vão embora só que o pastor ficou com isso na cabeça o irmão dele também era homossexual e ele se arrepende de ter perdido o vínculo com o irmão por conta do preconceito aquela coisa toda então isso toca muito ele né muito mesmo e ele decide que aquela mulher não é uma mulher pra ele que ela tá se mostrando uma pessoa muito ruim né que independente deles serem homossexuais ou não eles são seres humanos e eles merecem o mesmo tratamento que qualquer outra pessoa deveria merecer eles são seres humanos com todo mundo e então ele se afasta da igreja ele se separa ele acaba sendo afastado do filho não pode ver o filho então ele sequestra o filho e vai embora rumo ao super procurar o irmão dele conclusão da história e aí vocês vão ter que ler pra saber como é que termina né então é isso gente essas foram minhas leituras do mês espero que vocês tenham gostado beijo grande dá um clique aqui curte, comenta até a próxima